Agora a gente acompanha como foi a vitória do candidato agora a prefeito eleito, Maurício Lence. Com 12.764 votos, Maurício Lence do Podemos foi eleito prefeito de Guaratuba, com 56,28% dos votos. Com 100% das urnas apuradas, o comitê de Maurício Lence e Evani Justus ficou praticamente lotado. Os correligionários vieram comemorar a vitória das urnas e Guaratuba tem o novo prefeito a partir de 2025. A nossa luta não é de hoje. A gente vem trabalhando há alguns anos, levando para a população uma mensagem de mudança. E graças a Deus que permitiu a gente levar essa mensagem a cada um dos guaratubanos. E me deixou muito feliz que os nossos munícipes entenderam que essa cidade precisa de uma mudança. Ao lado dos amigos e familiares, Maurício Lence celebrou a vitória com a sua vice, Evani Justus. Juntos estarão à frente da cidade a partir do dia 1º de janeiro, quando assumem a prefeitura de Guaratuba. É uma alegria imensa. Eu sempre acreditei no povo de Guaratuba. E na nossa união, nós estávamos clamando por mudança. Eu fui oito anos prefeita e começou uma gestão que me desagradou muito. A mim e ao povo. A resposta está nas urnas. Então pesquisa mentirosa não ganha eleição. Bonequinha, plaquinha. Quem ganha é o povo. E é para eles que o nosso prefeito vai governar. E ele vai me dar alegria de fazer o que eu mais gosto. Estar na rua abraçando o vento do problema, para ele, canha e tchau. Mas nós vamos trabalhar juntos pela nossa Guaratuba.